O presidente ucraniano está na Arábia Saudita para participar na Cimeira da Liga Árabe. O encontro decorre esta sexta-feira, na cidade de Jeddah, daí seguirá para Hiroshima, no Japão, para participar noutra Cimeira, a do G7. Foi o próprio Volodymyr Zelensky que anunciou no Twitter que ia participar na Cimeira da Liga Árabe, sublinhando que a Arábia Saudita pode desempenhar um papel significativo em relação à invasão russa e disse que a Ucrânia está pronta para levar a cooperação para um novo nível. A participação de Zelensky na Cimeira de natureza regional pode ser vista como uma pequena vitória diplomática para Kiev, mas não deve ir além disso. Muitos dos Estados-membros da Liga têm se mantido neutrais em relação à guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano vai encontrar-se com o príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman. Amigos de spy grau, Amigos de face Amigos de café Amigos de mérito Amigos de leite Amigos de